Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Então gente, estou voltando com mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vim lançar mais um projeto pra gente aqui no canal que é um cronograma pra encorpar o nosso cabelo então se vocês querem assistir esse vídeo, vem comigo! Então meus amores, novo projeto aqui no canal, gente! Depois do projeto Rapunzel, que deu muito resultado vim trazer um projeto que fazia tempo que eu não trazia projeto aqui vocês estão me pedindo projeto pra isso, projeto pra aquilo e recentemente uma inscrita comentou pra fazer um cronograma pra encorpar as pontas do nosso cabelo, encorpar o fio do nosso cabelo deixar nosso cabelo mais com peso, balanço, mais cheio então gente, vou iniciar esse projeto aqui nesse canal antes de eu seguir pra montagem do cronograma que eu vou posicionar a câmera pra vocês e a gente vai montar esse cronograma aí vou explicar algumas coisinhas aqui eu preciso muito da ajuda de vocês nos comentários, tá? que é o seguinte, esse cronograma eu vou fazer ele durante um tempo por exemplo, eu vou fazer ele um mês vou testar ele um mês no meu cabelo ver todos os benefícios, como que se deu resultado e a gente vai trazendo essas feedbacks, né? vou trazendo esse feedback pra vocês porém, como ele vai ser um curto cronograma por exemplo, de um mês só pra gente ver, né? se tá valendo a pena, se realmente tá trazendo resultado e tal o que é que eu tô pensando em fazer? eu quero muito fazer esse cronograma de três dias só que fica muito próximo um dia do outro apesar que eu já fiz isso no corte químico eu vi grandes resultados e aí gente, pra compartilhar tudo com vocês eu vou ter que liberar mais vídeos de rotina se realmente vocês quiserem que eu traga todos os dias do cronograma que eu vou fazer mas eu não preciso trazer todos só se vocês fizerem questão Debra, eu quero que você traga todo dia que você for lavar o seu cabelo pra fazer o nosso projeto grava pra gente, pode trazer? aí eu vou trazer porque aí eu trago os vídeos baseados no feedback de vocês se vocês querem assistir se vocês gostaram então é muito importante a opinião de vocês aqui embaixo Debra, pode trazer a gente vai assistir, a gente vai apoiar porque isso é muito importante pra mim, gente então o feedback de vocês pra esse início desse projeto vai ser muito importante o projeto vai acontecer? o projeto vai acontecer vou gravar todos os dias e isso vai depender de vocês, tá? se vocês quiserem, eu posso dividir se vocês quiserem, eu posso juntar postar um vlog, um tratamento grandão mas vai ficar bem cansativo porque vai ser quase as mesmas coisas vai mudar o tratamento então vocês decidem nos comentários o que vocês preferem como que a gente pode fazer? eu tô com a tabela aqui e eu vou montar dois cronogramas eu vou montar com três lavagens na semana e com duas lavagens na semana eu, Debra, prefiro as duas pra quê? tanto pras gravações pra compartilhar com vocês aqui no canal tanto pro meu cabelo, né? pra me dar um tempo ali porque senão eu já lavo passo um dia e já tenho que lavar de novo então eu tô querendo fazer o projeto de dois dias então o de três vai ser um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze o de dois vai ser um, dois, seis, quatro, cinco, seis, sete, oito oito, nove, dez, um, dois vão ser só quatro tratamentos que não vão entrar entendeu? então eu quero fazer o de dois que eu acho que pra mim vai ser mais leve pra gravar e pra continuar já vai tá dentro ali do meu cronograma mas eu vou deixar a opção de vocês que querem fazer de três também tá? Três, três dias então o que que eu vou fazer? eu tô aqui com as minhas folhinhas em branco já já eu posiciono a tabela pra vocês pra já escrever pra gente já montar a tabelinha enquanto eu vou montando eu vou escrevendo eu vou falando pra vocês gente é... vou priorizar tantas reconstruções tantas nutrições tantas hidratações uma equitação vai cair em que dia tônico, que dia que a gente pode usar ou alguma receita caseira esse primeiro eu quero dar prioridade às máscaras tá? principalmente se eu for fazer de três dias eu quero dar prioridade às máscaras e não às receitas caseiras mas eu posso seguir o próximo com receitas caseiras entendeu? claro que vai ter algumas receitinhas aqui dentro principalmente o pré-poo que eu fiz mas assim hidratação hoje aí eu queria usar uma máscara em vez de fazer uma receita essa é a minha ideia esse é o meu projeto e eu tô muito ansiosa pra começar ele com vocês aqui no canal e provavelmente eu já vou começar ele semana que vem vocês estão vendo esse vídeo segunda-feira? então vocês estão vendo esse vídeo segunda-feira provavelmente essa semana eu já inicio o projeto então vai ser assim tá? então já vim montar ele aqui junto com vocês minha folha tá em branco vou deixar minhas dicas também aqui de que eu já usei e vou mostrar também pra vocês os produtos que a gente vai utilizar nesse projeto esse vídeo era pra ficar menor mas pelo que eu tô vendo ele vai ficar grande gente e não vai ter como dividir não vocês vão ter que assistir tudo vocês fiquem aí comigo então vamos lá montar esse cronograma capilar tá? vou montar dos dois jeitos e vocês me acompanhem aí tá bom? então vamos montar aqui o nosso cronograma capilar o nosso cronograma capilar o nosso cronograma capilar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, eu decidi fazer tipo um planner. Por quê? Porque não vai ser só hidratação, nutrição, reconstrução que a gente vai fazer. Vai ter uma equitação, vai ter pré-pull, vai ter tônico. Então, é melhor você fazer nesse estilo de planner. Você pode fazer no calendário do seu celular. Você pode baixar um planner. Do jeito que você quiser fazer. Mas, eu decidi fazer assim pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. Então, basicamente, o que eu fiz? Se quiser fazer na folha igual eu também, tá tudo certo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Todos os dias da semana. Eu vou demarcar, mais ou menos, os dias que eu vou cuidar do meu cabelo. Então, se você não tem tempo durante a semana, você faz no final de semana. Aí, você vai dividir da melhor maneira possível. Separei também em semanas. Primeira semana, segunda semana, terceira semana e quarta semana. Que vai ser onde a gente conclui. Por que que eu não vou colocar data aqui nesse planner? Porque a gente vai se basear em semanas. Porque se a gente começar a semana que vem, já é dia tal. Já passou a primeira semana do mês. E vai pegar mais um tanto da outra. Então, não vamos de dias. Vamos deixar esses espaços pra gente escrever o que a gente vai acrescentar no nosso cronograma. Então, basicamente, como que eu vou fazer o meu, tá? Esse aqui, primeiro, vai ser com duas lavagens na semana. Um dia legal que eu gosto. Que eu prefiro cuidar do meu cabelo. Terça e quinta. Terça e quinta são dias bem legais. Então, eu vou fazer meu cronograma na terça e na quinta. Vamos supor que eu vou fazer as semanas assim. Então, só aqui, se vocês quiserem que eu compartilhe, vão ser oito vídeos. Por mais que eu lance um vídeo de rotina, olha o tanto que é. Tipo, eu vou fazer terça, eu posso postar quarta. Mas toda quarta vai ser rotina. Entendeu? Então, quando der, eu junto os dois e lanço sexta-feira. Se vocês quiserem, todo vídeo de sexta pode ser um dia desse projeto também. Aí, eu deixo a sexta-feira só pra postar o que eu fiz na semana, que também é uma ideia bem legal. Eu junte os dois dias de cuidado e posto na sexta, como vídeo normal, que eu posto segunda, quarta e sexta. E falem aqui, tá bom? Então, esses dias são melhores pra mim tá fazendo meu cronograma capilar. Hidratação. Vamos pra hidratação primeiro? Como vai ser gravado, vocês vão ver. Mas vai ter umectação. O pré-pull que eu ensinei pra vocês aqui no canal, que é pra encorpar o cabelo. E eu tô achando ele maravilhoso. E a hidratação. Claro que vou mostrar o shampoo, vou mostrar os outros produtos, qual máscara que eu vou usar no dia. Mas, basicamente, vai ser esses os cuidados, tá? Eu vou deixar pra usar tônico depois que fizer um mês. Eu vou até ver no meu calendário. De retoque. Que vai ser dia 15. Que vai ser o dia que dá um mês de retoque. Próximo cuidado, provavelmente, eu já uso o tônico. O que eu for usar na raiz também, eu vou falar com vocês. Eu vou colocar aqui óleo antiqueda. Pré-pull. Não vou fazer umaectação. E aqui já vai ser a nutrição. Então, eu vou distribuir assim os meus cuidados, tá? Vou compartilhando com vocês. Aqui vai ser nutrição. Humectação. Também, que pode fazer no mesmo dia. Humectação, nutrição. Aí vai de você. Eu, pra mim, tanto faz. Eu tenho o costume. Pré-pull também. E aqui vamos de reconstrução. Vou fazer reconstrução no dia 29 e no dia 6. Então, aqui eu já vou colocar uma reconstrução. E aqui também uma reconstrução. Uma, uma hidratação, duas, três. Duas nutrição aqui. Pode ir mais uma nutrição. Vamos de mais uma nutrição aqui. O meu, eu só tô colocando as etapas, tá gente? Mas tônico, humectação, eu vou distribuir depois. Vou mostrar pra vocês num próximo vídeo os produtos que eu vou utilizar. Tônico, pré-pull, o óleo, as máscaras que eu vou estar utilizando. Que eu já vou separar elas, tá? Então, as máscaras, isso vai ficar pra um próximo vídeo. Esse é o meu cronograma pra encorpar o cabelo. Ó. Que eu vou estar fazendo e gravando pra vocês. Agora eu vou montar um pra quem quer fazer três dias. Isso, gente, vai com você. Tá? Ah, se você vai ser terça, quinta e domingo. Tantantantantã. Mas eu vou usar o mais comum que se usa, que é segunda, quarta e sexta. Tá? O sábado também seria um dia bem bacana pra colocar. Então, vamos lá. Vou montar aqui rapidinho, vou acelerar o vídeo pra vocês e depois eu explico, tá bom? Tá bom? Acabei aqui de montar o cronograma pra quem vai lavar o cabelo três dias na semana. Então, basicamente, eu coloquei hidratação, nutrição, hidratação, hidratação, nutrição, reconstrução, hidratação e nutrição. Então, a gente tem um, dois, três, quatro, cinco nutrições, cinco hidratação. Um, dois, três, quatro, cinco nutrição e duas reconstruções, tá? Se você sentir que seu cabelo precisa de mais uma reconstrução, você pode encaixar aqui na segunda-feira, na primeira semana. Se você acha que seu cabelo precisa de três reconstruções no mês. Beleza? Debra, você só fez, não fez pré-pull, não fez... Isso vai com você. Se você vai querer fazer uma meditação na terça pra lavar na quarta, se você vai querer usar o tônico na sexta e lavar no sábado, vocês vão decidir como que vocês vão proceder com os outros cuidados, tá? Nesses dias vagos ou no próprio dia que você vai cuidar. Aqui é só pra distribuir os cuidados que a gente vai fazer. E agora eu vou dar minhas recomendações. O pré-pull que eu fiz é muito importante nesse projeto, tá? Tá no canal aqui. Tem dois pré-pulls pra encorpar o cabelo que foram maravilhosos. Então, o pré-pull que eu fiz é muito importante. Óleo de rícino no comprimento, muito importante também, tá? Vai ser necessário. Queratina, se você tiver. Ou se você tem óleo de rícino, pode usar máscaras que contenham queratina também, tá bom? Debra, eu não gosto do óleo de rícino. Pode ser óleo de coco? Pode ser óleo de coco também, beleza? Então é isso, gente. Vai ser esse cronograma que eu vou montar pra vocês. No próximo vídeo. Não vai ser o próximo, o próximo. Mas um próximo vídeo aí. Eu já vou mostrar pra vocês o que eu vou usar. E vou virar a câmera aqui pra terminar de conversar com vocês. Esse é o novo projeto aqui do canal, tá? Eu vou fazer um vídeo separado só pra mostrar os produtos e máscaras que eu vou usar. Deixem indicações de como que vocês querem que eu traga os vídeos. Se vocês querem que eu traga todos ou não. Vai de vocês, tá bom? E é isso, foi esse vídeo. Já tá bem longo já. Ficou bem grande. Então foi esse o vídeo. Só pra explicar o novo projeto aqui do canal. E vai ter vários outros esse ano, se Deus quiser. De crescimento, de corpo a fio. Vários, vários. Brilho. De tudo que vocês imaginarem. E todas as sugestões que vocês quiserem me dar. Outra coisa. Eu ativei a função Seja Membro aqui do canal. E vai ser muito importante essa função agora. Principalmente nesses projetos. Que a gente vai poder ter uma troca maior. Conversar. Tipo, vocês vão perguntar. Eu vou responder na hora. Eu pergunto. Vocês respondem na hora. Então vai ser muito importante as lives que eu vou fazer pros membros. Até pra gente ir relatando. Tipo, durante a semana. Durante os dias. Como que tá sendo. Vai ser mais, tipo, no mesmo momento. Então vai ser muito importante. Então se você não sabe. Eu ativei a função Seja Membro aqui do canal. Duas opções. E as duas vão ser pra lives também. Tá bom? E é isso, gente. Foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like aqui pra mim. Não se esqueça de se inscrever no canal. E de me seguir no Instagram. Tá bom? Beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.